O curso de Consciência Sistêmica, para mim, foi um marco em relação ao meu posicionamento diante da vida, tanto no plano pessoal, quanto familiar, quanto profissional. Na minha profissão, como advogada, eu sempre senti necessidade de ter uma visão mais ampla dos fatos para poder lidar com os conflitos, porque a habilidade de lidar com conflitos na minha profissão é fundamental. E eu percebia que esses conflitos estavam ficando cada vez mais complexos e exigiam uma quantidade muito maior de energia, a ponto de um esgotamento e de maiores dificuldades na minha relação com as pessoas. Quando eu fiz o curso de Consciência Sistêmica, eu vi que a minha visão era limitada pela minha falta de uma auto-percepção mais plena, de todos os fatores, os elementos que envolvem envolvem a minha forma de ver e de lidar com o mundo à minha volta. Eu transitava dentro do triângulo dramático, às vezes como acusadora palmatória do mundo, como vítima, como salvadora muitas vezes, e não tinha a consciência disso. Depois que eu fiz o curso, eu pude perceber que muitos dos meus conflitos eram decorrentes da minha falta de posicionamento. Então foi como que um mapa, uma localização, uma auto-percepção que eu precisava ter de que eu pertenço a um sistema e a diversos outros subsistemas que têm leis próprias e que, para que eu me desenvolvesse plenamente ou pudesse ter uma visão da minha relação com o outro, do que interfere nessas relações, passa também pela auto-percepção. E eu acho que essa tomada de consciência fez toda a diferença na minha vida. hoje eu lido melhor com a minha família, coordeno a equipe de profissionais e as minhas relações são muito mais ricas. Eu acho que o desenvolvimento pessoal também passa por essa autoconsciência. Parabéns à equipe do Ibrax, ao doutor Fernando, doutora Carla, pelo trabalho sério e responsável que fazem. Eu acho que a construção de uma sociedade mais saudável passa pela tomada de consciência.